Música Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama respondendo pelo comando do segundo pelotão do corpo de bombeiros Nesse momento o sargento Marcos Ribeiro, sargento é um prazer recebê-lo, bem-vindo ao Conexão Itajubá, bom dia Bom dia Otávio, bom dia aos ouvintes da Panorama FM, né? É um prazer estar presente hoje aqui no seu programa Prazer a todo nosso, eu vou pedir, sargento, para você chegar ao microfone mais perto de você, aí é ótimo, obrigado Bom, sargento, eu gostaria que nós começássemos conversando sobre o esquema de segurança para as chuvas Que daqui para frente, como nós estávamos comentando antes de entrarmos no ar Praticamente todos os dias vai ter uma pancada de chuva, um dia ou outro E o pessoal de ciências atmosféricas da Unifei, que participa do nosso Conexão Ambiente Já informou que tem uma previsão aí para esse período de 500 milímetros de chuva Ao longo dos próximos meses, ao longo do verão Mas pode ser que isso se concentre um dia ou outro Isso, isso é fato, né? O período agora é um período que vai ter muita ventania E o período típico, situação típica de verão, né? Que a gente está vivendo É isso aí, de manhã, muitas vezes amanhece aquele sol bonito e chega à tarde e muda Então, essa chuva forte que vem à tarde, ela traz muito danos, né? Então, assim, o ideal é que... O certo é a prevenção, já tem que ser feita antes Mas como que a gente já está no olho do furacão, a chuva já está aí, não tem como, né? Então, assim, durante os dias ela vai dando essas tréguas Essa trégua na parte de manhã, alguma coisa na tarde E isso é ideal para a pessoa, nesse período, aproveitar de limpar a calha Dar uma olhada no bueiro, né? Colocar lixo em lugar alto Não deixar lixo aonde que vai passar uma corredeira, alguma coisa, né? Então, nesse período, é ideal que a pessoa faça esse trabalho Você deu uma informação muito importante e relevante As pessoas, às vezes, podem não levar a sério, né? Sobre esse trabalho de limpeza de calha Porque nós temos informação de casas Onde a água descia com uma... Recentemente, né? Com uma cachoeira pela tampa do sótão O pessoal subiu, não tinha uma telha fora do lugar Mas as calhas não suportaram o volume de água E transbordou para dentro do sótão da pessoa Isso E é como você falou agora no começo do programa É uma situação, assim Chuva forte Então, pode ser que essa chuva venha à tarde muito forte E é um grande milímetro de água, né? Porém, a gente tem estudos lá Sabendo que uma chuva dessa, forte Ela vem, desce enxurrada e para O risco de incêndio, de inundação Todo mundo sabe que é aquela chuva fraca Constante que traz Então, agora, nesse período O risco é essa chuva forte E que essa água desce rápido Pelas ruas Leva lixo para o rio E traz risco também para os veículos Que estão nas estradas O pessoal tem que ter segurança Trovões Como agora Como agora A pessoa Acontece muito A dona de casa Aproveita É um período, sim, que durante o dia Muda totalmente o clima A dona de casa vai aproveitar e fazer uma lavagem das roupas De algum produto E coloca lá para secar Na hora que começa a vir um raio Que ela vai correr naquele varal De ferro Para tirar a roupa Que é perigoso É um risco Então já tem que ir prevendo O mais importante nesse período É a prevenção Perfeito E a gente pede aqui Que as pessoas não joguem lixo Na beira do rio Porque esse lixo Olha, quando eu falo lixo É lixo mesmo O pessoal joga sofá Já falamos aqui Pneu Fogão Enfim Um monte de tralha que não quer Móvel velho E isso acaba colaborando Para que os rios transbordem Não é isso, Sargento? Isso Já existe já em Tejubá Um local Que até o pessoal fala Que é o catatreco Pegar esses materiais Tudo Que a gente vê O pessoal joga Letro doméstico Geladeira Fogão Isso aí E faz pouco tempo Foi feita uma limpeza no rio Que foi até exposto Sim Quantos pneus tiraram lá É verdade É verdade Tinha mais pneu Que a Pneu Sul É verdade Dentro do rio Então é um absurdo O pessoal O pessoal acha assim Descarta as coisas Resolve o problema da pessoa Naquele momento Da casa dela Mas joga o problema Para a população Para a população inteira Sargento A outra questão Que eu queria trazer É sobre essa prevenção Dos incêndios Que é a sua especialidade Existe também Uma regulamentação Uma regulamentação Junto ao Corpo de Bombeiros Militar Com as empresas Em relação a esses licenciamentos Certo A última Otávio Referente a esse período Que a gente está falando Em período de chuva Sim Que eu gostaria de Infantizar aqui É referente A utilização de velas Há pouco tempo Teve uma situação Complexa ali No nosso Há de Fátima Teve a Uma senhora faleceu Incêndio de uma residência E o fato ocorrido Por causa de uma vela Então nesse período Por causa do chuvoso Pode acontecer Muitas vezes De a energia cair Sim O interessante É que a pessoa Utilize lanterna Né E mais importante também Que essa lanterna Esteja com a pilha Ou que a pilha Esteja perto da lanterna Também Enquanto aí não adianta nada A pessoa ter uma lanterna lá E sai caçando a pilha Né Verdade E não utilizar a vela De momento algum Não utilizar a vela Né Que é um período Agora que tem muito vento Então a pessoa Coloca infelizmente Assim até numa oração A pessoa vai lá Coloca assim Deixa um pouco a janela aberta Vai lá atender alguma coisa Alguém que chamou E deixa a vela Esse vento vai derrubar Essa vela aí E não adianta Não tem como A hora que começou A pessoa entra Apavoramento Não acontece Ele não consegue fazer nada Aliás todo mundo sabe Né Que esses tipos de acidentes São mais comuns Do que se imagina Né Muito É porque muitas vezes Esse incêndio Não propaga Né A família mesmo ali Já apaga Consegue abafar Antes da vizinhança Tomar conhecimento Mas não é Incomum não Bem lembrado Viu sargento Aí qual foi a pergunta Sua mesmo A respeito Agora do decreto Né Isso Da nova legislação A gente tem a lei 14.130 Que é de dezembro De 2001 Né Até o pessoal fala Muitas vezes A gente vai fazer Uma vistoria E fala Agora que está exigindo Não Desde 2001 Minas Gerais Tem uma lei Né Que é um documento Mineiro E foi atualizado Agora Na data De Foi em 2020 Dia 1º de julho De 2020 Foi atualizado o decreto E esse decreto Que dispõe sobre a prevenção E combate incêndio No estado De Minas Gerais Né E E Foi agora Feita uma ordem de serviço Que foi encontrada Assim várias dificuldades É Referente aos A 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 Que tem Que tem Até 200 metros Esse comércio Esse comércio É menos De 200 metros quadrados Esse comércio Está dentro de um prédio Talvez muitas vezes Esse comércio está dentro de uma indústria Então assim Essa avaliação É interessante Toda vez que o contador For fazer esse preenchimento Para pegar um desses dois certificados Junto a rede sim Ele Que ele avalia realmente Essa área Mas aí nesse caso O comércio está dentro de um shopping Ou está dentro de uma galeria Alguma coisa assim Aí ele tem que dar a metragem da galeria Ou do shopping Então se passou de 200 metros Ele não consegue o certificado Ele não consegue a dispensa de licenciamento Ele não vai conseguir Porque se ele informar a área que vai ter Se ele informar a área que menos Ele consegue Só que depois De uma fiscalização nossa A gente vai caçar Vai ter que caçar Porque ele não enquadra na legislação Não, mas ele tem que colocar então A metragem do shopping todo Não, ele tem que avaliar Não, mas aí se colocar essa do shopping todo Ele vai ter que fazer projeto Sei Então se ele chegou lá Conversou com o contador dele Olha, eu quero tirar a minha liberação Da minha edificação Onde que ela está Ela está dentro de um shopping Seja real com o contador Sim O que ele vai fazer Ele vai falar Então não posso fazer Porque a área toda Ah, entendi O contador não faz Porque O certificado de funcionamento provisório Vale por um ano Então assim A edificação até 930 Ele pode Isso aí é porque o Estado Está dando um tempo Para o empreendedor Respirar Porque muitas vezes A pessoa vai Abre uma empresa Um comércio Uma padaria E não sabe se vai dar certo Daqui a um ano Aí já vem Vem com os gastos que tem Sim, sim De fazer um projeto Então assim Dá um ano de respiro Durante esse ano Ele vai providenciar O projeto E vai aguardar Com a garantia dele De um ano De um ano Ele vai Entra com o projeto De prevenção e combate a incêndio É analisado E liberado Pelo Corpo Bombeiros Para ele ter um certificado Então Então Ele tem um Ele abriu lá uma loja Dentro de um shopping Ou dentro de uma galeria Então o que que ele faz Ele Ele avisa o contador Olha Está dentro de uma galeria Está dentro da galeria Mas qual que é a área total Da galeria Sim Mas aí quem que faz Essa liberação Tem que chamar O Corpo de Bombeiros Ele pode chamar Fazer a ligação 93 Para a gente ir no local Até fazer uma avaliação Certo Se a pessoa tiver uma dúvida A equipe nossa de vistoria Vai no local e orienta Certo É o melhor né Sargento A gente vai e orienta Porque Aconteceu várias vezes aqui De empreendimento Gastar Ter um gasto Com um projeto Sendo que na realidade Não tinha necessidade De fazer o projeto Sim E que isso acontece ao inverso Também A pessoa vai Recebe um documento Que na realidade Aquele documento É um documento Que não é a realidade E Tanto esses dois certificados No próprio certificado mesmo Tem um artigo lá Que é algo que imprime A pessoa Compromete A instalar O sistema convencional Na edificação Ah é pequeno É Mas ele tem que ter Pelo menos um extintor De pó químico Seis quilos Uma iluminação E uma placa de saída Que é o sistema convencional Que é milha de duzentos É Milha de duzentos Tem que ter também E o acima O provisório também Tem que ter Esse 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 meios preventivos Porque se ele tem Um certificado de bombeiro Ele tem que estar Certo O Sargento Estão perguntando aqui No WhatsApp do Conexão Que tipo de empresas Tem que fazer isso Todas Todas O sujeito tem um escritório Dentro de um prédio Sei lá Um escritório de advogado Uma salinha Três por Quatro por quatro Ele consegue fazer Ele consegue a declaração Dispensa de licenciamento Mas está dentro de um prédio Mas ele é domicílio fiscal Acontece muito com o domicílio fiscal Ele consegue Porque ele presta serviço Certo É Mas muitas das vezes O escritório dele Está na casa dele Mas ele presta serviço fora Certo Tem eletricista Que está com o endereço Da casa dele Mas ele presta serviço Então ele consegue Domicílio fiscal consegue O certificado bombeiro Perfeito Nessa situação é lógico Ele não vai ter que carregar O extintor com ele Certo É claro Mas se for edificado Tem que ter Perfeito E o que garante No certificado provisório Que é por um ano É justamente Os meios preventivos Porque se a gente chegar Num local Ele está com o certificado Provisório de funcionamento E não tem nenhum Meio preventivo Não tem um extintor A gente vai ter que caçar O certificado dele E vai ter que dar um prazo Para ele de 60 dias Para fazer o projeto Perfeito Certo Ok É não é coisa tão simples Quanto se pode se imaginar Então fica um alerta Aos contadores Nesse detalhe É muito importante Ele pode dizer Olha minha loja tem Sei lá Seis por seis É mas tem que saber Está dentro de um shopping Está numa galeria Está dentro de um prédio Como é que está isso Então é bom saber O que não necessita Fazer projeto de prevenção Com o combate de incêndio É residência unifamiliar Tá E para determinar a área Mais um outro exemplo A gente tem que dar um exemplo Para ficar fácil O entendimento aos ouvintes Tem um comércio embaixo Um supermercado Um mercadinho embaixo E em cima tem uma residência Que é do proprietário Sim Uma residência da família Unifamiliar Então a área que vai contar Para fins de prevenção É somente a parte de baixo Não contra a unifamiliar Então se tem 100 metros 150 embaixo 150 em cima Vai contar somente Comércio de pastos 150 Se contar os dois Dá 300 Pastos de 200 Mas se contar somente Comércio vai dar 150 Ele consegue pegar Dispensamento Perfeito Então é Unifamiliar Eu gosto de explicar Muito bem isso aí Que eu já deparei Com situação Assim Chegar ao que está No ato da vistoria Vai ver Uma edificação Com dois apartamentos Aí chega lá Aí a pessoa Não, mas aqui mora Só o pai e o filho Entender assim É a edificação Únimo familiar É uma residência Tá Dois apartamentos Já é multifamiliar Maravilha Sargento As pessoas que quiserem Empresário que quiser Mais informações Aqui ó Se o comércio Estiver debaixo De um edifício residencial O comerciante Pode utilizar o AVCB Do prédio Total Pode O prédio é liberado Todo Beleza Tá aí Essa outra questão Também Já falamos aqui Quais são as empresas Que podem Precisam Já está respondido Sargento Se as pessoas quiserem Mais informações Como é que elas fazem Para conversar Com o sargento Marcos Ribeiro É, pode fazer contato Com o bombeiro Através do número 93 Ou então Por 3692 1790 Maravilha Vai contato Com a gente lá A gente Pode A gente está fazendo Já atendimento No local Quando a pandemia Não estava atendendo Mas já estava Foi aberto já Atendimento ao público Lá no Corpo de Bombeiros Perfeito Sargento Olha, muito obrigado Por ter vindo nosso programa Até breve É uma satisfação Muito obrigado Esse é o sargento Marcos Ribeiro Que está respondendo Pelo comando Do segundo pelotão Do Corpo de Bombeiros Militar Aqui de Itajubá Participando Do nosso programa Nas ondas Da Panorama